Cá estamos nós pra falar de novo do Olavo de Carvalho. Ele tá recebendo aí denúncias póstumas e elas são feitas pela filha dele, que nunca se entendeu muito bem com ele e tal, né? Sempre trouxe, assim, algumas verdades inconvenientes a respeito da vida do Olavo. E agora a coisa ficou um pouco mais séria. A gente vai pro... Caramba, me perdi aqui. De quem que é o material? É do DCM, é do Diário do Centro do Mundo. Bora lá ver esse vídeo aqui, que eu quero comentar isso com a Ana e também com a nossa Elayne Gontijo. Cadê? Porque a Polícia Federal está investigando a família do Olavo de Carvalho por conta de uma denúncia de que Olavo de Carvalho, na verdade, por trás do discurso de extrema-direita dele, havia uma seita. E essa seita, ela tinha, teve os componentes dela, o que essa seita fazia, que era uma seita muçulmana herética, não é nem a seita pelo islã tradicional. E havia uma rede ali de pedofilia, pornografia infantil, e tem denúncias com vídeos, com gravações. O filho do Olavo de Carvalho, um deles, que é Tales de Carvalho, ele está foragido hoje porque ele, a Polícia Federal esteve na casa dele para apreender uma moça que ele teria, e isso tudo a Luísa vai falar amanhã, teria aliciado desde que era menor de idade, e depois ele constituiu como uma das quatro esposas dele. Foi lá, só que essa moça, ela é, seria incapaz. E aí houve uma decisão de uma desembagadora para que, com base na denúncia da família, para que essa moça fosse retirada do poder do Tales de Carvalho. E ele, então, está em local desde março, incerto e não sabido, né, para falar uma linguagem policial, e ele saiu, foi com a filha dele de 14 anos. E ali a Luísa amanhã vai apresentar algumas provas de que, na verdade, é uma seita, tem financiamento, e as pessoas, aquilo que o Olavo de Carvalho falava, que era só um discurso de extrema direita, não era só, havia um componente também de seita, religioso, não sei se religioso, mas da seita, e com isso atraiu muitas pessoas. E amanhã a Luísa está aqui para isso, então ela veio e vai fazer. E mais uma coisa, ela está no programa de proteção a testemunhas, também isso é uma novidade, e outras pessoas, tem mais duas pessoas, que devem entrar também para esse programa de proteção a testemunhas, porque estão denunciando essa seita. Tá aí, essa é a fase mística do Olavo, né, da qual o olavista não consegue falar muito bem, assim, né. Eu tive algumas interações, frequento alguns desses grupos, assim, para dar uma monitorada, e esse passado do Olavo eles não conseguem encarar, é como se não tivesse existido, esse passado místico. Eu admiro, eu estava falando do meu estômago, mas eu admiro o seu também, viu, Al? Ossos do ofício, engulo todos, não tem jeito. Mas está aí, é uma coisa, assim, seríssima, a filha já tinha soltado algumas coisas bem terríveis, assim, sobre ele, sobre o comportamento dele com a família, falta de cuidado, etc e tal, né. E isso leva a biografia do Olavo de Carvalho, assim, a um novo patamar, que é uma surpresa até para mim, né. Eu li muita coisa do Olavo, Ana, sabe, a gente escreveu a respeito de algumas das teorias conspiratórias que ele pregava e tal, né. E aí eu fico vendo aqui, se não é o caso, Ana, do pânico moral se voltando contra aquele que o disseminou, né. É uma coisa, é uma coisa, assim, a se pensar, né. Eu já, já, eu vou com o comentário aqui do insanidade no nosso chat, que disse, para surpresa de zero pessoas. Ah, posso só te interromper rapidinho? Eu disse que era do DCM, é do 247. Obrigado, obrigado, chat, por me fazer a lembrança da correção. Ana, perdão, continue. É, concordo aí, para surpresa de zero pessoas, porque, sinceramente, assim, a quantidade de... A gente arranhou a superfície, sabe, ao falar das ideias ruins do Olavo, né, nas teorias conspiratórias, enfim. E essas coisas, elas nunca vêm sozinhas, né. E o Olavo tem uma biografia extensa, né, envolvimentos com assuntos e questões, assim, que o olavismo mesmo... Porque, vamos combinar, o olavista não está muito interessado no Olavo em si. O Olavo representa um papel, né, da pessoa inteligente fora do sistema, né, contra o sistema. Então, ele cumpre uma função, não interessa muito bem, assim, quem e o que ele é, né. Eu acho que... Eu percebo que o que o Olavo fez foi habilitar a falta de argumento dentro da discussão. E aqui eu volto para uma palestra até bem conhecida, bem vista, dos irmãos Weintraub, em que eles dizem faça como o professor Olavo fala, xinga, xinga, né. E a Elaine, ela conhece bem o dia a dia do Senado, ela pode ajudar a gente, assim, né. Porque me parece que entrou muita gente nova na política brasileira de uma década para cá que trata o ambiente do debate como um ambiente de bate-boca, né. E me parece que essas pessoas que tentam vencer a discussão na base do xinga, xinga, foram habilitadas como grandes debatedoras, assim. Caiu a qualidade da sustentação e do debate no plenário, Elaine, ao longo dos últimos anos? Bom, vou tentar ser bem... Como é que eu posso dizer? Polida, né. Cara, piorou muito. Piorou muito, né. Realmente gritante. E eu acho importante até fazer esse apelo, Álvaro. Lá na... Quando a gente teve as eleições, né, eu até cheguei a fazer uma parte lá para o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, para o Cristiano e o Pedro Doutro, um beijo para eles, alertando sobre esse risco que a gente tinha de olhar, às vezes, para a eleição majoritária federal e deixar de lado essa disputa das majoritárias do Senado, né. Das majoritárias e também das proporcionais. Ou seja, da gente não fazer essa disputa mesmo para o Legislativo. O que a gente tinha no passado? A gente tinha uma Câmara que era... A Câmara, ela tem essa... Acho que a Leila já esteve aqui com vocês também, né. Leila Germano. Leila é uma comunicadora incrível e ela fez uma analogia uma vez, num podcast dela que participamos eu e a Ana Cristina, sobre o que era a Câmara, o Senado e o Congresso, né. E aí ela colocava que a Câmara, de forma muito didática, né. A Câmara é como se fosse a novela das sete ali, né. O Kubanacan. Então é sempre um pouco mais representativo da sociedade, aquela coisa assim... É... Nem que pera mesmo, né. Enfim. Mais animadas, comissões animadas, você entra naquela movimentação. O Senado seria meio que a novela das nove ali. Era aquela coisa mais polida. E a sessão do Congresso, ela colocou como sendo ali aquela série que tem de vez em quando, que é mais tarde, que não é todo dia que tem. E, de fato, assim, a gente tinha um Senado que ele, inclusive, era um espaço para você segurar certas bombas. Então, até a gente que trabalha com o Congresso, teve que se adaptar, se readaptar, para entender esse novo momento. Porque, de fato, você tem parlamentares que estão lá, mais para dar esse retorno para a base. E aí não é nem a base local, é essa base ideológica mesmo. E você tem uma base hoje, a base governamental, enfim, os parlamentares mais progressistas, que não estão acostumados a lidar com esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, tem um embate que precisa ser feito ali no Senado, e que a gente ainda está entendendo como lidar, que é essa coisa de eles ocuparem o espaço, por exemplo, para tratar de pautas negacionistas. Você tem horas e horas de parlamentares falando contra a vacinação. E acaba que a base, que está ocupada por outras coisas, porque, enfim, o parlamentar para o qual eu trabalho mesmo, ele está em 18 comissões, uma pessoa só. E aí são muitos assuntos acontecendo ao mesmo tempo, mas às vezes você não tem esse tempo mesmo para parar e fazer um embate num negócio que você fica assim, ah, antigamente era, deixa eu falar sozinho, entendeu? Mas, infelizmente, eles encontram, eles encontram eco na sociedade. E aí, acho que a gente tem que estar num momento agora de entender essa mudança no Congresso e entender como lidar com ela. Porque, assim, que tem um impacto na sociedade, eu não tenho dúvida hoje mais, sabe? Mas é realmente muito difícil, porque aí você tem que lidar com as faltas sérias e tem que lidar com pessoas trazendo informações falsas, porque é isso, você chega ao ponto de ter fake news transmitida pela TV Senado, sabe? Vivo na TV Senado. Quem viu a CPI da pandemia sabe muito bem. É, era isso que eu ia ver. Mas dali piorou muito, Alvaro. Dali, foi ladeira abaixo, sabe? Eu lembro que a gente se espantava, as pessoas se espantavam muito, né? Na CPI da Covid, vinham no chat e falavam, pera, mas esses são nossos senadores? É assim que eles falam? Até o dia que a gente transmitiu uma sessão da Câmara. No Senado é menos, gente, o pessoal é mais velho, né? Aí é menos, ao menos é menos histérico o ambiente, né? Imagina. Vamos lá, para um breve intervalo, já voltamos aqui com mais informação. Até já!